Dando sequência a esse assunto, o presidente Lula já chegou a Nova Iorque para participar da Assembleia Geral da ONU. Segundo o Palácio do Planalto, a viagem deve durar então até a próxima quinta, dia 21. O presidente deverá ter outros encontros também com empresários, lideranças estrangeiras. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse assunto, vamos agora conversar com o professor de Relações Internacionais, Gunter Hutzit. Bom dia, professor. Bom dia, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. O prazer sempre é nosso, professor. Então, Lula, ele retorna à Assembleia Geral da ONU após 19 anos e a gente observa ao longo desse período do novo governo do presidente Lula, essa busca pelo protagonismo internacional no momento em que a ONU é colocada em xeque, né, professor? Temos a guerra e as relações internacionais. Como é que o senhor avalia essa participação brasileira e também essa retomada dessa agenda internacional que o presidente tem executado? Bom, era até desesperado ele ter esse tour internacional muito intenso, né, já vinha apontando isso. Isso criou até, né, o lema o Brasil está de volta, mas não tão de volta assim como se até se esperava, né, dando umas derrapadas muito fortes em termos de política internacional. E esse eu acho que é o grande problema. O que deixa patente é que não só o presidente, mas principalmente o assessor especial da presidência da república, né, o embaixador Amorim, eles estão com uma visão de mundo da década de 2000, né, da época dos dois primeiros governos Lula. E esse é o grande problema, porque eles ainda estão com um discurso daquela época, principalmente de um mundo multipolar e pode ter certeza, né, o centro da fala do presidente Lula será a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que até naquela época já estava perdendo força e hoje em dia isso passa bem longe das discussões centrais das grandes potências. Por isso é de se esperar que ele vá nessa direção repetindo o que ele vem dizendo nas suas viagens internacionais, inclusive ontem, no sábado, na reunião do G77 mais China em Cuba. Professor, bom dia, bem-vindo. Aproveitando esse gancho que o Marcelo Matos tocou agora sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, queria que o senhor falasse um pouco sobre essa possibilidade desse encontro do presidente Lula com Vladimir Zelensky, que é um encontro que já deveria ter acontecido, eles já tentaram em outros momentos, quais são os reflexos que esse encontro pode trazer? Bom, Paulo, eu acho que se ocorrer vai ser realmente até uma tentativa do governo ucraniano para constranger o presidente Lula, porque na reunião do G7 que teve lá no Japão, pelos relatos que eu soube, foi fundamentalmente o governo brasileiro que evitou ao máximo ter essa reunião. O Zelensky teve uma agenda aberta, deixou tentar o papel importante do Brasil como intermediador e até mesmo como uma liderança do que se chama hoje em dia sul global, mas que houve essa dificuldade do governo brasileiro. Então agora, se realmente ocorrer, vai ser uma tentativa do governo brasileiro de tentar reparar essa imagem? E eu desconfio, uma tentativa de constranger o governo brasileiro, principalmente o presidente Lula, por parte do governo ucraniano. Por isso, até tenho dúvidas se realmente vai acontecer essa reunião. Professor, agora a pergunta de José Maria Trindade, diretamente de Brasília. Você, José Maria. Muito bom dia, professor. Professor, é evidente que a globalização sofreu mudanças, né? Não houve, assim, uma negação à globalização. Mas é que o senhor citou aí do ano 2000, a gente imaginava que a globalização estava rompendo tanto que, além de serviços e produtos, haveria uma globalização do ser humano. E, de repente, houve um recuo. E depois desta guerra, primeiro da pandemia e depois dessa guerra, a impressão que se tem é que a globalização está recuando. É esta a tendência? José Maria, você tem toda a razão. Não é um processo de desglobalização, como muitos vêm dizendo, e sim de uma desaceleração. Um certo retrocesso, principalmente na circulação de pessoas, mas um rearranjo, principalmente do ponto de vista comercial, das cadeias globais de produção. Isso não se deu só por causa da guerra da Ucrânia. Isso já começou na própria pandemia de Covid, em que as empresas perceberam que essas cadeias globais, ou seja, essas redes intrincadas de exportações, reexportações, reexportações, até chegar no mercado final, ficaram tão intensas, extensas e também intensas, que, por algum motivo, elas poderiam ser quebradas. E isso ficou patente, claro, durante a pandemia. Por isso, as empresas, por conta própria, já estavam começando a se rearranjar. A palavra agora não é mais tanto buscar o barato e o just-in-time, e sim resiliência, ou seja, cadeias globais que permaneçam fornecendo os produtos independente do que ocorra. Com a guerra da Ucrânia, principalmente no setor de microchip, que é o primeiro, não se sabe ainda se vai ser o único, esse rearranjo está se dando por pressão dos governos. E por isso mesmo, você tem aí, num processo de médio, longo prazo, principalmente na produção, não tanto no design, que esse design é concentrado ainda nos Estados Unidos e alguns países europeus, mas na produção do microchip concentrado tanto na Ásia, em especial no leste da Ásia, ali, Taiwan e China. Isso já se mostrou bastante arriscado, principalmente que a perspectiva de um conflito por causa de Taiwan, nos próximos 10, 15 anos aumentou bastante, e por isso o mundo quer sair dessa dependência chinesa. Sem dúvida, né, professor, falando dessa nova geopolítica comercial internacional, como é que o Brasil deve agir, né, professor? A gente sabe que há um acirramento muito forte, Estados Unidos, China, a participação chinesa em relação ao apoio à Rússia, esse conflito que deve completar mais de dois anos. O Brasil está preparado para entender toda essa leitura nova, professor? Bom, tem dois aspectos. Primeiro, nossa economia não é tão interligada assim. Infelizmente, nossa economia é voltada muito para o nosso próprio mercado. Há pessoas que acham isso ótimo, afinal de contas não dependemos do exterior, mas ao mesmo tempo nós ficamos muito atrasados tecnologicamente. Nesses setores mais avançados tecnologicamente, tirando a raríssima exceção da Embraer, você não tem o Brasil inserido nessas cadeias. Por isso mesmo, nesse primeiro momento de rearranjo no setor, principalmente em manufatura de chip, nós não devemos passar. Então, tudo o que vem sendo chamado de near-shoring, ou seja, trazendo essa produção ou de volta para os Estados Unidos, ou para o México, Canadá, ou no máximo algum país muito aliado na Ásia, isso a gente vai passar de longe. Agora, o que nós somos importantes, e isso é também importante nesse momento, é na cadeia global de alimentos. O Brasil também é importantíssimo, e por isso mesmo que o governo americano não tomou ainda nenhuma medida mais radical quanto o Brasil, apesar de todos esses pronunciamentos que o presidente vem fazendo, porque nesse momento em que o preço das commodities alimentícias subiu muito, por causa da guerra, principalmente que Rússia e Ucrânia são importantíssimos para os setores de cereais, trigo principalmente, não se quer um agravamento dessa crise que poderia levar aí a revoltas em vários países em desenvolvimento, como já aconteceu em alguns. Então, o Brasil é importante sim no setor de alimentos, é importantíssimo no meio ambiente, isso inclusive deve fazer parte da fala do presidente Lula, e nós temos que realmente, pela primeira vez, aproveitar a importância do Brasil nesse setor de meio ambiente e energia renovável, para poder alavancar a nossa economia. Professor, falando ainda sobre essa agenda internacional do presidente Lula, olhando um pouquinho para trás, mas não tão para trás, nessa última viagem do presidente Havana em Cuba, qual o saldo, qual o resultado que o senhor traz para a gente? Um resultado positivo ou negativo desse encontro? Foi positiva essa visita do presidente a Cuba? E mais, aquela dívida que a gente tem falado tanto, que muita gente, muito brasileiro, nem sabia que Cuba tinha com o Brasil, será que houve uma negociação entre os países? Bom, começando pela última, acho muito difícil, acho muito difícil qualquer negociação, porque a economia cubana está praticamente quebrada, a infraestrutura energética cubana está totalmente ultrapassada, por isso que o país vive passando por apagões muito grandes, não é à toa que você teve a volta do êxodo de cubanos para vários países, inclusive o Brasil, então acho muito difícil que o governo cubano venha a pagar essa dívida de todo o investimento que foi feito lá, principalmente no Porto de Mariel. Então, isso esquece. Agora, do ponto de vista diplomático, eu diria que o governo Lula saiu no zero a zero, não falou nada dessa vez que tenha contrariado, mas principalmente interesses americanos, em específico, dólar, nem criticou a posição ocidental em relação à guerra na Ucrânia, mas fez todo um discurso muito mais voltado para o público interno, e eu diria que fez esse discurso porque está ficando cada vez mais difícil para o governo justificar para sua base, sua base mais aguerrida de esquerda, principalmente do PT, para justificar todo esse apoio do Centrão, então tudo que o presidente vem fazendo em relação ao Centrão. Então, foi uma fala criticando, principalmente, o processo econômico, todas as imposições, como ele sempre diz, desse centro do sistema econômico global contra a periferia, ou seja, num linguajar típico da esquerda, para poder agradar a sua base eleitoral, porque internamente está difícil para o governo justificar tudo isso. Pois é, professor, Cúpula da ONU é o assunto agora e será o assunto tratado durante essa próxima semana, tenho certeza que teremos muitos desdobramentos e muito assunto para a gente conversar por aqui. Muito obrigada, conversamos com o professor de Relações Internacionais, Gunter Hudsett, mais uma vez, professor, seja sempre muito bem-vindo à Jovem Pan. Eu que agradeço, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Obrigado.